Não teceu a trama da vida, ele é apenas um fio, tudo está entrelaçado. Acho tão forte, né? Um índio escreveu isso para o presidente dos Estados Unidos. Eu já disse esse texto em cena, disse no espetáculo dirigido por Fausto, o espetáculo do Fausto Arape, e me voltou muito, eu vendo todas essas notícias e matérias, e as florestas dizimadas, fauna, flora, tudo arrebentado, tudo acabado, e isso me voltou à memória esse texto. Me voltou assim com muita força, eu voltei a relir várias vezes, um pouco quase como uma oração. Como se pode comprar ou vender o firmamento, ou mesmo o calor da terra? Essa ideia é desconhecida para nós. Se não somos donos da frescura do ar ou do fulgor das águas, como poderão ser comprados? Cada porção desta terra é sagrada para o meu povo. Cada brilhante mata de pinheiros, cada grão de areia nas praias, cada gota de orvalho nos escuros bosques, cada colina e até o som de cada inseto. Tudo é sagrado ao passado e à memória do meu povo. Os mortos do homem branco esquecem seu país de origem quando empreendem seus passeios entre as estrelas. Os nossos mortos, no entanto, não podem nunca esquecer esta bondosa terra, pois que ela é a mãe dos peles vermelhas. Somos parte da terra como ela é parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs. Os escarpados penhascos, os úmidos prados, a grande águia, o calor do corpo do cavalo, o homem, todos pertencemos à mesma família. Por tudo isso, quando o grande chefe de Washington nos envia mensagem que deseja comprar nossas terras, ele nos está pedindo demasiado. Também nos diz o grande chefe que nos reservará um lugar onde possamos viver confortavelmente entre o nosso povo. Ele se converteria em nosso pai e nós em seus filhos. Por isso, consideraremos a sua oferta para comprar as nossas terras. Mas se lhe vendermos as terras, devem ensinar a seus filhos que são sagradas. Os rios são nossos irmãos e também são seus. Portanto, devem tratá-los com a mesma doçura com que se trata um irmão. Sabemos que o homem branco não compreende o nosso modo de vida. Ele não sabe distinguir entre um pedaço de terra e outro. É um estranho que chega de noite e rouba da terra o que necessita. A terra não é sua irmã e sim sua inimiga. Nós preferimos o murmúrio do vento sobre a superfície do lago ou seu perfume purificado pela chuva do meio-dia. O ar, o ar tem um valor inestimável para o pele vermelha, já que todos compartilhamos do mesmo alento. A besta, a árvore, o homem, todos respiramos o mesmo ar. O homem branco parece não ter consciência do ar que respira, como um morimbundo que agoniza durante dias insensível ao fete do odor. Eu vi milhares de búfalos apodrecendo nos prados, mortos a tiro pelo homem branco de um trem em marcha. Sou um selvagem e não posso compreender como uma máquina fumegante pode importar mais que o búfalo que nós matamos apenas para sobreviver. O que seria do homem sem os animais? Se todos fossem exterminados, o homem também morreria de uma grande solidão espiritual. Porque tudo que suceder aos animais, também sucederá ao homem. Tudo está entrelaçado. O homem não teceu a trama da vida. Ele é apenas um fio. Tudo está entrelaçado. Tudo que ocorrerá à terra, ocorrerá aos filhos da terra. Contaminem seus leitos e uma noite perecerão afogados em seus próprios resíduos. Onde está a floresta espessa destruída? Onde a grande águia desapareceu? Termina a vida e começa a sobrevivência. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido.